e fala galerinha do canal beleza assistiu a domador do cavalo com mais um vídeo aí para o canal galera atenção amante de quarto de milha viu tô com um cavalo quarto de milha vou estar colocando aqui a pouquinho o vídeo dele galera mas antes quero dizer a você que seja bem todos bem-vindos aí ao canal e mais um vídeo peço a vocês galera que arrocha o like aí nesse vídeo deixe seus comentários tamo junto galera quero mandar um abraço especial aí para a galera de porto de galinha maracaípa e serrambi eita pessoal talpato e raqueirama talpada lá viu tô doido para ir para lá numa cavalgada você tá entendendo não abraço especial aí para todos vocês tamo junto minha raqueirama aproveitar aqui mandar um abraço meu amigo paulinho ele que representa aí o estado da paraíba e meu amigo murielto santo que ele representa aí o estado da baía beleza enfim abraço aí para toda raqueirama aí do meu brasil e do mundo ó o cavalo é topado vou tá colocando o vídeo dele aí galera e se você gostar tá aqui meu whatsapp manda um oi para mim a gente a gente vê preço a gente vê o cavalo é um cavalo registrado um cavalo você não tá entendendo você não tá entendendo não acho que pela foto aí você já viu o cavalo é topado então ó tamo junto hein abraço especial aí para todos vocês verifica aí o cavalo e a rocha aí usar para mim para gente tá negociando aí fazendo a venda desse animal tá entendendo não vamos embora menino de quarto de milha pra gente tá vendo não tchau só que cerca de pra gente tá vendo né o cara tem dois aí tem dois aí vai e aí pra gente tá vendo o que ele é bom pôr ó ó Obrigado. Não, pega esse doido, bota pra ali, ó. Melhor. Isso. Tá filmando, hein? Tá filmando? Galera, vocês viram aí o vídeo do cavalo. Ó, galera, o cavalo é top. Então, se você gostou, já deixei meu zap aí. Já chama no zap, beleza? Esse foi um pequeno vídeo. Quero agradecer a você que assistiu até aqui. E tamo junto aí para o próximo vídeo. É nóis, galera. Vamos que vamos. Pronto, pode ligar aí.